Clash of Clans dicas, visite agora! Então, vamos abrir alguns baús, vai que a gente dá sorte, né? Sempre que tem bastante assim que eu acumulo, eu falo, meu, eu vou abrir gravando Porque vai que dá uma sorte de ganhar uma lendária, né? Eu sou meio rabudo, né? Então, vamos ver o que vai rolar E aí, se der tempo, a gente já faz uma batalha aí pra ver como que tá Eu caí aí, fui trocar meu deck Cara, não adianta, eu sou teimoso Eu fui trocar meu deck, colocar um deck com três mosqueteiras E caí pra caramba E aí eu tô tendo que voltar agora pra lendária novamente Com o meu deck normal, então, tô com o meu deck ali, ó O meu deck normal, eu só troquei aqui o canhão pelo Elixir, pelo coletor Elixir E tá funcionando muito bem, então, vamos pra cima aí, vamos ver o que vai rolar Vamos primeiro, abrir os baús Vamos lá, baú grátis Baú grátis, 65 de ouro Vamos lá, vamos ver o que vai vir Três, ó, só porque eu falei três mosqueteiras Três mosqueteiras, uma carta das três mosqueteiras Mas, oito de espíritos de fogo, que delícia, cara Mais um baú grátis, vamos lá, rapidinho 58 de ouro Mais um coletor Elixir Podia vir mais, né, mano, já que eu tô usando ele Oito esqueletos Que delícia, cara Vamos abrir esse baú prata aqui Que eu não quero ficar com ele poluindo minha tela, não, mano Não aguento, não gosto desse baú de prata 54 de ouro Mais uma fornalha Uma fornalha E mais oito espíritos de fogo Esse aqui era o do fogo, né Esse era o baú do fogo Então, vamos lá Eu não vejo a hora de vir o baú do torneio, irmão Tô na neura Vamos lá, vamos lá Abrir baú de ouro Aqui, ó Baú de ouro 165 de ouro Mais quatro esqueletos Mais dez morteiros E esse é o conhecido baú troll, moleque Então, vamos lá Doze servos Beleza, vai, tá quase batendo 800 ali pra virar nível 10 também E três mini peca Não, beleza Show de bola Tá bom, vai Beleza, 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 beleza Vamos lá Mais um baú de ouro Baú de ouro 173 de ouro Mais tesla ali Duas teslas Não gosto Mais onze esqueletos Não gosto Mais treze servos Tá bom, ó lá Subindo pra nível 10 quase Mais três cartas Coletor elixir Beleza, tá bom Valeu mesmo Show de bola Temos um baú da coroa E um baú gigante pra abrir Vamos ver o que vai vir ainda Eu uso bastante cartas comuns Vocês veem ali É, então vocês já estão ligados É, bastante carta comum Tem uma carta, é, rara Que é a, a, o coletor elixir E três lendárias Então, pra mim Tem que ser carta comum Pra poder melhorar E a carta do coletor elixir Baú da coroa Vamos lá Vamos tirar aqui um lava round Imagina, moleque Um lava round Aqui no baú da cor, do, de, de coroa Cê tá louco, né, mano 428 de ouro Mais Quatro gemas Mais Uma bola de fogo Só é bola de fogo E mais Doze flechas Mais duas cartas Cinco foguetes E mais Quarenta arqueiras Meu Deus do céu, hein Cê é louco Vamos lá Vamos abrir agora O baú gigante, irmão Vamos lá Sem, sem delongas Sem rolar Sem rolar 1356 de ouro Mais Noventa e um morteiro Por que não vem Noventa e um gigante real Que merda Viu, meu Mais duas cartas Choque 118 choque Será que é o baú troll, moleque? Mais Doa bem Moleque doa bem Vai estar com a gente Moleque Seja bem-vindo A Akira Você foi o escolhido Para entrar ao vivo Aqui no clã Bruno Clash Youtube, mano Então vamos lá Vamos ver aqui O que dá Para batalhar Vamos batalhar aqui uma Vamos ver o que dá Se perder, perdeu Se ganhar, ganhou Ao vivo aqui Logo depois de abrir o baú Com vocês Então vamos lá Pegamos aí um chinesinho Um coreano Vai saber Um japonês Um xingling doido Vai saber Que doideira que é essa Vamos lá Ele começou com um coletor Vou colocar um coletor aqui também Para Só para não perder o costume Para não ficar para trás Ele colocou um coletorzinho Para aumentar ali o poder Vamos lá Ele botou Filha da mãe Botou logo É um safado mesmo Botou Filha da mãe Mago Jesus Vai Mago de Gelo Vai Mago de Gelo Isso 200 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perdi 500 na minha torre Tô puto, hein, mano Tô puto Perdi 500 na minha torre Vamos lá Gigante real por trás Vamos ver Gigante Ai, caraca Destrói, destrói Se destruir é bom Se destruiu Vamos, vamos, vamos Contra-ataque, contra-ataque Gigante, gigante Boa Vai dar dano lá, hein Vai dar dano lá, hein E ele ficou soltar a princesinha Aqui do outro lado Para dar dano nessa outra torre também Vai, gigante real Destrói eles Destrói eles, gigante real E a princesa do outro lado Vai, mano Derruba essa torre aí, gigante real Derruba essa torre aí Vamos colocar outro coletor Ah, saiu da partida Saiu da partida, irmão Tá com medinho Tá com medinho, tá Aqui é ao vivo, irmão Aqui é ao vivo E o cara sai da partida ao vivo Porque cagou nas calças Ele percebeu que fez merda E aí cagou Vamos de Spark aqui Vamos acabar logo com essa brincadeira Aí que eu não gosto de demora Já que o cara saiu Vamos dar três estrelas E vamos sair fora E já era, moleque Vamos lá, Spark É só você Deu porrada É nóis Fechou, moleque Fechou, moleque Então é isso daí Três estrelas para você Para fechar o vídeo Com chave de ouro Mais um baú de prata Trinta De Troféus ali Já estou subindo também Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu essa zoeira E esse cara cagou nas calças Se você gostou do cara Que cagou nas calças Deixa aquele like Para fortalecer Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo E é isso daí, rapaziada Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Um abraço Fui